Eu contei para vocês no começo da pandemia que a gente tinha que escolher qual luta a gente ia, de repente, seguir, abraçar. E quando você tem um estudo como esse, ele te dá um norte para o que você quer. Então assim, você consegue saber quantas pessoas curtem meditação, quantas curtem yoga, quantas estão correndo na rua, e assim, com isso você consegue trazer cada vez mais disrupção, pensar, se empolgar e assim por diante. Então sim, eu compartilhei com o pessoal da nossa equipe. Isso aqui é um valor gigantesco para a gente que já está nesse digital e precisa comprovar tantas coisas. Uma startup não é tão fácil. Caraca, LTV, tchan, números, quem usa aqui, quem faz aqui, por que eu vou gravar nisso, por que eu vou desenvolver esse produto. Então isso obviamente nos ajuda bastante até para defesa com investidores. Agora eu vou para esse caminho, tem um estudo muito bem feito e parabéns junto aí também. Então acaba ajudando bastante. E é isso, a gente quando tem pessoas sérias fazendo esse tipo de estudo, a gente também economiza muito tempo, dinheiro, porque a gente já vai muito mais, mais sniper. Então para a gente é fenomenal e tem que continuar e o que a gente puder somar, pode contar com a gente. Conta conosco. Que maravilha. Que maravilha.